Música A UFSM está sediando o 6º Colóquio de Formação de Professores. Neste ano, o objetivo do evento é divulgar as pesquisas sobre os impactos da tragédia na Boate Kiss sobre as pessoas, buscando compreender qual a importância da educação nessa situação. Nós estamos aqui expondo nesse evento, o 6º Colóquio, Formação de Professores, Novas Teorias, Novas Práticas, o resultado da pesquisa de um projeto que nós desenvolvemos três anos com financiamento do CNPq, intitulado Catástrofe, Trauma e Resistência à Experiência Estética na Formação de Professores, que teve como mote, como ponto de partida, o acontecimento da tragédia da Kiss, 27 de janeiro de 2013. Então, nós estamos refletindo com vários objetivos dentro desse projeto e um deles é auscultar as transformações ocorridas na comunidade universitária, especialmente da Universidade Federal de Santa Maria, na prática pedagógica dos professores, o que esse trágico acontecimento ocasionou em termos de mudança. Os professores normalmente são vistos como pessoas que prestam um serviço para a comunidade muito importante, que é da educação, mas não são vistos, neste caso, como enlutados. Esses professores são enlutados porque perderam alunos, porque na sua identidade como professor, sofreram uma desconfiguração, isso porque o processo do luto faz isso mesmo, e o professor tem que depois se reconstituir a partir daquela perda. Eles estão vivendo isso com muito sofrimento, mas um sofrimento que está trazendo uma aprendizagem e uma visão flutuante, que é capaz de se deslocar desse lugar da dor para entender como ensinar com o amor as pessoas a se reorganizarem, a se sensibilizarem, a refletirem mais sobre as próprias questões. Acho que isso está acontecendo com eles e está acontecendo com o que eles falam para os outros, estes professores que viveram a tragédia. Infelizmente, o que eles contam para a gente, isso é lamentável, que eles não tiveram formação para isso, para viver um tipo de situação como essa. Por isso, tem dificuldade até de lidar com a situação e ensinar sobre a situação. Alguns trouxeram essa aprendizagem da família, muitos não. Então, tiveram que aprender com o sofrimento e sozinhos, superando isso e agora ajudando os alunos a superarem, porque aprenderam pela própria dor que é possível sair desse lugar, mas que não é fácil. Eu estava com o meu projeto de doutorado, a minha tese, e uma saída que eu encontrei, porque eu não queria entrar nesse tema, porque seria muito dolorido, porque o que eu estava fazendo, reciclando a minha vida, inclusive, me abordei de rua, porque a minha rua ficava bem nas proximidades da Quins, vim para outra direção na cidade, porque era muito difícil para a minha filha. Até hoje, nós não vamos para o carro fur, né? E para ir no banco ali é complicado. Os cursos têm que começar a se preocupar um pouco mais com essa questão da humanização, com o cuidado com o outro, com a prevenção, para que fatos como esse não venham a se repetir. A gente sabe que existe, logicamente, a preocupação, já muito bem trabalhada na nossa universidade, com a questão do trote, que é toda essa preocupação com a entrada dos alunos, para evitar o trauma, para evitar... Mas também nós temos que nos preocupar um pouco mais com a saída dos alunos, com toda essa preocupação das formaturas, que no fundo foi mais ou menos o que ocasionou, de certa maneira, o problema da Quins. Nossos jovens querendo buscar uma forma de conseguir recursos para daí subsidiar as suas formaturas. E eu acho que, dentro desse processo, nós temos que trabalhar melhor tudo isso, para evitar que tragédias como essas venham a acontecer. E, basicamente, nós apostamos de maneira forte na questão da humanização, na questão pedagógica, na preocupação com o outro, com essa diferença que está diante do meu dia a dia, do meu cotidiano. E aí, obviamente, repensar as nossas práticas. Nós temos um dos autores de referência, que é Adorno, que é integrante da Escola de Frankfurt, e em um dos seus textos, especialmente no texto de educação após Auschwitz, ele enuncia algumas teses, vamos dizer assim, para evitar que Auschwitz, que foi um grande trauma para a humanidade, um dos campos de concentração mais importantes da Segunda Guerra, que vitimou mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, para que aquilo não acontecesse novamente. E ele enuncia que, nessas teses, que nós deveríamos evitar de ter uma educação tecnicista, uma educação fria, que pensa apenas no mercado, que pensa o aluno formado como mão de obra técnica. Ele aposta em uma educação mais humanizadora, numa educação ética e estética, que consiga ver a vida como um todo, na sua plenitude. E, na medida que nós conseguimos perceber esses elementos, a beleza da vida e as outras possibilidades, a questão de que o outro não seja visto apenas como mais uma mercadoria, como fonte de lucro, eu acho que a gente vai começar a modificar as nossas práticas no dia a dia, a gente vai cuidar onde nós estamos entrando, em que lugares, nós vamos começar a perceber tudo de maneira diferente. Eu acho que essa é uma das contribuições importantes da filosofia e da educação. Seria importante que os professores daqui da universidade, que foram muito implicados, mesmo os que não tinham alunos falecidos ou sobreviventes, mesmo os professores que chegaram depois, ouvir, porque isso é a história da universidade, mas é a história da cidade, mas, além disso, é a história de qualquer ser humano. Todos nós estamos inseridos numa tragédia, desde agora, porque, quando ela ocorre, a gente já fazia parte dela antes, e apenas foi a oportunidade, ou a lamentável oportunidade, de estar presente no local. Então, a gente precisa aprender com o que já aconteceu, como o Adorno fala, para que não mais se repita. Maria, João, tem um recado. Vem, minha gente, espera, a vida é tão bela, o amor se revela, ainda assim, muitos não podem viver. Ainda não tem o teu amor, mas para um segredo, Deus é segredo.